Fala galera linda do meu coração! Galera, antes desse vídeo, deixa eu contar pra vocês, porque quando eu amo o aplicativo, eu venho e compartilho. Que eu tô completamente apaixonada por um aplicativo que chama SnapTube. O SnapTube é super confiável e seguro, e simplesmente tu pode baixar vídeo do Facebook, do YouTube, do Twitter, do Instagram, todas essas plataformas que eu vou deixar aqui pra vocês. É super fácil, seguro e gratuito. E é maravilhoso, porque tu pode escolher o formato que tu quer baixar, dá pra baixar em 4K, em Full HD, é maravilhoso. Só tem um detalhe, que o SnapTube não tá no Google Play, então vou deixar aqui pra vocês, tudo bonitinho, certinho do processo de instalação. Fechou? Porque tem que acessar lá nas configurações, e ativar uma fonte desconhecida pra conseguir instalar. Mas assim, vale muito, muito, muito. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que demais, tem vários. Aí tu clica no vídeo que tu quer, e escolhe qual a qualidade que tu quer baixar. Detalhe, que dá pra baixar só o áudio também. Enfim, é maravilhoso, e aí pronto, já está baixando. Dá pra enviar pelos amigos pro WhatsApp, dá pra baixar vários vídeos e deixar lá no celular, pra quando não tiver Wi-Fi, eu faço isso direto. Agora eu tô indo viajar, logo, logo. Eu já deixo todos os meus vídeos, tudo separadinho pra assistir, tudo baixado no SnapTube, maravilhoso. Então ó, vou deixar o link aqui na descrição, já faz o download do SnapTube, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora, bora pro vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, vocês estão percebendo que eu estou num cenário diferenciado. Tô aqui no João, porque hoje eu vou gravar com o João e a Maria. E eu trouxe o quê? Eu trouxe lá da minha casa uma balança de precisão. Porque hoje nós vamos tentar descobrir qual é o objeto mais leve da casa. Como vai funcionar a dinâmica? Vão ser várias rodadas, né, pra ter um vencedor maior. Não só... Sai de acarambar! Sai de acarambar! Como vai acontecer? A gente vai estabelecer, por exemplo, 50 gramas. Aí os três vão ter que correr pela casa, procurar um objeto que chega aproximadamente a 50, ou que tenha 50 exato. Com isso, teremos uma pontuação. E o último desafio é descobrir o mais leve da casa. Aí eu acho que vai ser quase impossível. Porém, a gente vai conseguir. E o vencedor ganha um beijo mesmo. Enfim, galerinha, já deixa seu like. Comentem quais os próximos vídeos vocês querem neste canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Bom, já estamos os três juntos. Oi, Maria. A Maria não ouviu a explicação ainda. Maria, vai acontecer o seguinte. Vamos pesar essa faca aqui? Só pra eu ter uma ideia. Só pra gente ter uma ideia de peso. Quantas gramas você acha que tem a faca? Maria, não soube? Não, chuta! Eu acho que tem uns 70. 70 gramas? Deu lá 40. 40 gramas? 102 gramas. 102? Eu cheguei mais perto. A Maria cheguei mais perto. A Maria cheguei mais perto. Se estivesse valendo, conta pra Maria. Exatamente. Mas aí vai ser o contrário. A vasilha inteira. Vai ser o contrário. A gente vai estabelecer o peso. E aí, quem chegar mais perto... Eu também. Mas quanto isso aqui? Não sei. Quantas gramas? Acho que 62. 62 gramas? Sim. Tá maluca. Gente, pelo menos umas 130 gramas. É louco, 350 gramas. Gente do céu. Cheguei mais perto. Eu já vi que o quê? Eu vou me dar muito bem nesse vídeo. Não tenho noção nenhuma. Vamos mais uma, vamos mais uma. Eu não tenho noção nenhuma. Enfim, o primeiro peso que a gente vai procurar algo vai ser... Uma pergunta, tem tempo? Não. Não. Cada um vai e pega um objeto. É. Posso falar um peso difícil? Pra gente? 720 gramas. Nossa. Muito treta. Tá, 720 gramas vai ser o primeiro. Muito difícil. Bora. João foi vendo uma canequinha. Ó, tá todo mundo dando uma tateada nas coisas. Eu vou confessar que eu não tenho muito... Hum, isso aqui é pesadinho. Olha isso aqui. É. Também? Eu vou ficar com essa, hein? Eu e a Maria já escolhemos os nossos. João tá na geladeira. João, não vale pegar coisa que já tenha o peso em cima. Não, tá. Isso aqui não é peso. Você tirou as facas, Maria? A Maria tirou as facas. Deixou só o negocinho. Cada um com a sua estratégia. E o João tá enchendo a garrafa. É isso aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Começa. Primeiro o João. Não, vocês. Eu fui o último. Tá, primeiro eu. Nossa, foi muito bem. Muito bem. Muito bem. Esquece! E agora, quem foi mais perto? 720 dá 90 de diferença. O seu foi quantos? Foi 804. 808. 90 de diferença. O meu mais perto. João, vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui. Certinho. João, você encheu mais. Não encheu. 720... Cadê o meu? Não, aqui, ó. Vou pôr o meu. Ai, João. Ele jogou fora. Não valeu. João roubou, eu ganhei o ponto. Não. Não vale. Ah, mas eu acho que você ganharia. É, eu acho que era. 720 menos 644. 76 de diferença. E o teu era 70. Não, o meu era 80 de diferença. Bom, independente disso, você roubou. Você vai ser desclassificado dessa rodada. Então, eu ganhei a primeira rodada. Agora você, eu roubei. Bom, próxima rodada, a Maria que vai escolher quanto ela quer que a gente procure. Pode ser 200. 200 gramas. 200 gramas. Tá bom. Beleza, vamos lá. Não vale coisa que já tenha grama, João. Mano, o João vai roubar o jogo inteiro. Não, eu não sabia que não varia. Ah, ele é meio óbvio, né? Ele tava aqui olhando quanto pesava a nectarina. Eu não sabia, amor. Maria? Por isso. Aham, não sabia. Acho fácil, porque o João nunca sabe as coisas. Você vai botar o celular? Vou. Vai que eu mesmo. João, não vale. O João tirou. João! Eu vou tirar o bolo. Tá bom, você vai tirar só o bolo. Um pedaço dele? Não. Não. Mano, ele despegou aqui, velho. O negócio tem 300 jogos. Você acha que eu sou palhaça? Não, ele abriu o bolo ainda. Ele rouba muito. Eu não sabia que eu queria. Ah, você não sabia nada, né? Você não sabia nada. Vai, Maria vai começar. Vamos ligar a balança. 140. 139. Muito bom. Eu escolhi uma caneca. Eita, fui muito longe. Maria tá ganhando. Muito longe. Posso falar o valor exato? Hã? 217. Nossa, você foi muito mais longe. Maria ganhou. Gente. Maria ganhou essa rodada, eu ganhei outra rodada. Muito bom, Maria. E até você não vai ganhar. Eu não ia ganhar mesmo. Um ponto pra mim, um ponto pra Maria. Agora, a próxima rodada, sou eu que escolho. Eu quero 500 gramas. E não vale o que já foi, né? Que a gente já sabe quanto foi, quanto pese. João, me alcança aquela xícara lá. A Maria tá empilhando. Nossa, ela foi inteligente. A Maria foi inteligente, ela pegou o negócio pra ver o peso. Tem 112. Você vai botar água? Sede. Isso é cálculo matemático, né, Ju? Eita. Vamos lá. Eu começo? Sim. Então eu vou começar com uma xícara. 450. Muito bom. Tô comendo. Tô achando que o número de 117. Maria. 760. João. Isso é meio óbvio, né? É meio óbvio, né? Porque ml's aqui. Meu Deus do céu. Não poderia, mas tudo bem. Não, porque vocês falaram que não podia nada que tinha grama. Não em mililitros. Ah, tá. Acho fácil. Em ml's. Bom, mas enfim, eu vou deixar o irmão dar essa roubada. Porque assim, todos nós fizemos um pronto já. Então agora, a gente vai lá pro quarto pra mudar as coisas e precisarmos outras coisas diferentes. Bom, chegamos aqui no quarto do Joanes agora. Temos outros objetos. Tem a minha mala aqui, tem videogame, tem roupa. Enfim, outras... Outras... Coisinhas. Coisinhas. Agora quem escolhe é o João. Eu sou o primeiro? Você escolhe quantos gramas. Foi um difícil. Não olha pras coisas. Fala sem olhar, senão ele já vai roubar já assim. 75 gramas. 75 gramas é difícil. É mais difícil. Quanto menos, eu acho que é mais difícil. Eu mesma já vou virar aqui nas minhas coisas. Gente, eu não tenho noção direito do que é 75 gramas. João, não. Não, o que? Não. Ah, tá, não tá inscrito? Eu tô em dúvida. Então, quem começa? João, começa. Por que eu? Esse tá pra ir mais perto. 48 gramas. Bem. Foi bem. Falta 28. Vai, Maroc. 75 gramas, 70. Oi? 40. Esqueci a tampa. João. Eu tinha esquecido a tampa. 40 anos. Mano, eu nunca vi. Eu não tenho vontade de uvar tanto. Eu esqueci da tampa. Maria, carteira. Hum, ganhou. 86. Maria ganhou. 2 pontos pra Maria, 1 ponto pro João e 1 ponto para mãe. Agora é a vez da Maria escolher quantos gramas. É? Eu vou precisar fazer cocô. Matheus, legenda isso, por favor. Carta. Não, corta. Legenda. Bom, agora o próximo. Quem escolhe é Maria. Eu já sei. Quanto? 150. 150 gramas. Só um detalhe, que nesse intervalo, enquanto o João voltou do banheiro, ele pesou duas coisas. Ele não pode usar as coisas que ele usou. Tá. Que ele pesou. Porra de um bom, menino. Que coisa, que anjo de ganhar. É só um joguinho. É só pra ganhar um beijo meu. Maria já tá ali na sua pesquisa. Por pesquisa. Quantas gramas? 150. João. Isso aí tem gramas específicas. Não tem gramas. Não. Bota pra frente. Ai, João. Meu Deus. É o ano, né, gente? Maria, já escolheu o seu? Eu escolhi o meu também. É um carregador portátil. Eu ia no controle. Eita. Delicadeza. Ai, Maria pilantra, né? Maria do céu. Ai, Maria, né? 153, a Maria. Vai, João. Eu não tô comigo, eu não pesei nada. Vai, João. A gente ficou vendo TikTok. 217. João. 150. Não sei que senti. Não, não vale. 207. Opa! A carinha dele. Me roubando, né? Que te roubando, meu amor? Você tá bom. Não tamo. Vocês estão. Mor, é tu que rouba. Vocês estão. É a tua consciência de que rouba, você acha que a gente tá te roubando. Não tamo. E agora é o desafio maior de todos. É o desafio maior, que é quem consegue encontrar o objeto mais leve deste quarto. Mais leve? Nossa! Mais leve deste quarto. Vamos lá. Ou deste quarto, ou pode estar usando, pode estar qualquer coisa. Ai, eu já tô com o meu. Maria pegou o algodão. E essa bolinha de Airsoft. Nossa, mas aí não vai nem pegar o peso ali. Ah, tem que ter mais que uma grama. Tem que ter mais que uma grama. Não, não sei. Se tiver mais uma grama, o outro não vale. Se ficar no zero, a gente dá três tiras. Não, mas isso aqui pesa. Não vai poder colocar ela. Gente, será que vai ficar no zero, será que? Eu acho que vai ficar no zero. Uma graminha tem, né? Uma graminha. O problema é... Se ficar no zero, ela vai... Ela vai cair. Porque é mais leve, não é? Sem peso. Calma, deixa eu pensar mais, então. Nossa, o meu é muito leve. Eu acho que eu vou aqui, ó. Então calma, eu vou no outro aqui. Peguei um piercing. Nossa! Vai dar zero. Não vai. Eu acho que vai dar zero. Não, você que tem que achar. Vai, Maria. O da Maria também. Vai, Maria, coloca o seu. Se der zero, você tá desclassificado. Nossa, tô desligada. Zero. Não, põe de novo. Acho que não vai dar zero. Eu acho que vai. Muito leve. Zero, Maria. Maria, desclassificado. Opa, João. Traz aqui o teu. Traz aqui o teu. Qualquer coisa, se todos dermos zero, a gente faz mais uma rodada. Se eu sou um. Vai dar zero certo. Gente, não é possível. Tem zero. Não, zero não tem, é porque a balança tá quebrada. Ah, tá. Vamos ver o meu. Da Carol vai dar uma coisa que quiser. Um rolo de cabelo. Seis. Seis. Nossa, mas ainda é muito. É muito. O mais leve. Eu também acho muito. A gente vai fazer mais uma rodada. Quer dizer, não é nenhuma rodada, é continuação dessa e ninguém tá entendendo. Eu acho que tem. Eu acho que deve ter. João. João achou uma maletinha aqui que só tem as coisas mais minúsculas do Brasil. Deixa eu ver o que você pegou. Tá, agora deixa eu procurar o meu. Ó, João. Vou nesse. Tá. Um pincel. Vou na tampinha. Vai, Maria, começa. Porque tem que começar com o outro. Ai, gente. Vai, Carol. Não, mas tá quebrada a balança. Não tá, amor. Ó, vamos pesar outra coisa. Vê esse aqui, tira esse aqui. Gente, não é possível que isso aqui não tenha uma grama. Não, isso aqui tem uma grama. Olha isso, tá pesado. Isso aí não tem gramas. Gente. Ah, três gramas. Ah, amei. Foi. Eu tava zero, ó. Vai. Eita, eu e o Maria empatamos. Que tal a gente fazer mais uma de... Mais uma. Mais uma, eu e a Maria. João está desclassificado. Agora tem que dar, tipo... Gente, eu acho que o meu tem uma grama. O João está desclassificado. Isso aqui tem uma grama. O meu pincel. Aqui tem uma grama. Eu acho que esse aqui é mais leve. Tá louco? Isso aí tem muito mais. Vai, Maria. Muita grama, Maria, tem aí? Calma. Que que é isso? Cinco gramas. Tô achando que esse é mais pesado. Olha. Quatro gramas. Cinco gramas? Deu um empate de novo. Vamos ver. Vamos ver o meu negócio aqui. Posso falar? Olha isso. Coloca algo que já tem peso. Seis. Tá certinho. Seis mais cinco, onze. Não. Ó. Viu? Como tem uma grama? Olha aí. Não, não. Não, João, não. Gente, olha isso. João, mas a gente tá pesando tudo separado, ué. Não, eu sei, mas ó. Não mudou. Não vai dessa vez. Mas sim. Não mudou, só mudou quando ela botou a mão. Vai, próximo. A balança, ela não pesa até três gramas. Só acima de três gramas. Então não dá pra elas pegarem algo muito leve. Então é o seguinte. Vamos pra um peso. Pra gente desempatar isso. Desempatar, vai. Um quilo e duzentos. João. Tá de bom, um quilo, viada. Só vamos ver, tipo, quanto quanto? Uns quatrocentos gramas. Um quilo e duzentos, hein? Esse aí tem cinco quilos, o pesinho. Um quilo e duzentos. A Maria pesando essa pilantra, ó. Dá uma pesadinha. Deixa eu ver, Maria. Hum, tá bom isso aqui. Acho que o da Maria tá bom. Vai, amor. Um e duzentos, hein? Começa você. Vai. Oitocentos e setenta. Vai, Maria. Presenta. Mano, é muito estranho, né? Parece que é mó pesado. Que nem isso. Agora você se dá um beijo. Eu te dou um beijo. Eu me dou um beijo. Ai. Tá louvando. Ai. A gente já roubou tanto, que é roubar o prêmio, né? Enfim, galerinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigada, João e Maria. Quem ficou até o final, comenta a hashtag peso, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.